Sof, hoje vamos jogar o que você prefere? Hum, eu prefiro... Não, não, a gente vai jogar, eu não te perguntei. Vem aqui que a rodada já vai começar. Hum, e como que isso vai funcionar? É muito fácil, entra aqui. O jogo vai te fazer uma pergunta e de acordo com a resposta você vai ficar do lado azul ou do lado vermelho. Ah, isso vai ser interessante. É interessante mesmo, Sof. É que a gente vai virar a resposta. Olha só, você prefere ser um lobo ou ser uma águia? Ah, eu prefiro ser um lobo. Então, eu vou ser uma águia. E aí, eu tô curioso pra ver o que que vai acontecer. Oh, Sof, eu tô voando. Rau, eu sou um lobo. Ai, meu Deus, que medo. Será que lobo come águia? Ah, experimenta vir aqui pertinho de mim pra você ver. Ai, eu não sou nem louco. Eu vou é ficar voando aqui pra cima. Eu sou uma águia bem esperta. Nossa, e olha a cara desse lobo. Tá com uma cara de malvado. É, com certeza esse daí é o lobo mau, Sof. Agora eu tô perdido. Aqui tá escrito cocô de chuva. E aqui tá escrito ser um cocô. Ai, que estranho. Ai, olha só. Eu tô desse lado. E eu acho que eu virei um cocô, Sof. Ai, eu também. Que nojento. Ai, isso é nojento mesmo. Eu fico imaginando o que seria a chuva de cocô. Ai, na verdade, eu não quero nem imaginar. Vem, Davi. Vamos passar por cima das pessoas. Coitada, vai atropelar elas com cocô. Ai, que nojo. Olha só a próxima pergunta. Você prefere não ter gravidade ou ter gravidade extra? Não ter gravidade. A gente vai ficar voando. E se for extra, a gente vai ficar mega pesado, Sof. Igual um elefante. Uou, Sof. Eu dei um pulinho. E eu tô indo pro céu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora eu tô caindo. Uou, Davi. Eu também tava voando. Nossa. O que que é isso? Eu que não vou pular mais. Eu vou ficar aqui no chão. Isso sim. Eu tô indo lá pra cima. Cuidado, Sof. Cuidado pra não cair nesse cocô que tá aqui embaixo. Ai, isso tá muito legal. Sof, você prefere ser pobre, mas ser uma pessoa bem gentil ou ser rico e maligno? Ai, eu não quero ser maligna, não. Cadê o meu dinheiro? Sof, eu tenho uma espada. Eu tenho uma espada. E eu não sei porquê, mas eu tô maligno. Tá pedindo pra eu atacar todo mundo. Ai, alguém me matou e eu vim parar aqui fora. Uhul, isso daqui tá ficando divertido. Ai, mas eu não consigo atacar as outras pessoas. Acho que eu só consegui atacar as pessoas que estavam do outro lado. É que era eu. Faz parte, Sof. Agora vamos ver qual será a próxima pergunta. Ah, qual vai ser a próxima? Qual vai ser a próxima? Consumir uma garrafa de protetor solar ou se queimar? Ai, será que tem que tomar o protetor solar? É, tá meio estranha essa pergunta. Ai, ai, ai. Mas é terrível ficar queimado, Sof. Eu fico todo vermelho e ardendo. Ai, não deu tempo. Ai, eu tô queimando, eu tô queimando, eu tô queimando. Ai, eu tô com uma garrafa de protetor solar na mão. Eu tô tomando ela. Ai, passa em mim, Sof. Passa em mim. Ai, eu acho que eu te queimei. Você me queimou e eu morri de novo. Ah, e eu também morri queimado. É, pelo visto, essa não deu boa pra ninguém. Eu tô dando uma olhadinha aqui. E olha só isso, Sof. Eu acho que eu posso personalizar a pergunta. Com certeza, eu vou escolher uma muito boa aqui. Tenha pé grande ou uma cabeça gigante. Essa é muito boa. Ou então, ser um bebê ou um adulto. Ai, o que será que as pessoas vão querer? Ai, o único problema é que tem que pagar 50 Robux. Ah, mas essa vai ser muito legal. Agora, gente, quem vai comandar as perguntas? Ô, Sof, a minha pergunta tá ali. Eu tô famoso, eu tô famoso. É, mas eu acho que eu vou preferir ser um bebê dessa vez. O que será que vai acontecer? Eu vou ser uma adulta. Eu vou mandar em você, Davi. É, você vai ter que trocar a minha fralda. Eu tô diminuindo. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô ficando muito alta. Ai, ai, ai. Sof, eu acho que tem um presentinho na minha fralda pra você. Ai, que nojo. Sai daqui. Eu que não vou trocar essa fralda, não. Ai, vem pra cá. Você tem que cuidar de mim, você que é adulta. Ah, Davi, eu sempre falei pra você que eu era mais alta. Olha só. Ai, não vale, não vale, não vale. Eu sou só um bebê. E você tá pequenininho. O que que tá acontecendo? Eu tô aumentando aos poucos. E eu tô diminuindo. Parece que agora eu que tô mais alto que você, Sof. Ah, agora a gente tá na mesma altura. Agora, Sof, você prefere ser um noob ou ser um convidado? O que seria um convidado? Ah, eu não sei, mas noob não. Uh, parece que eu fiquei bonitão. Olha só, Sof. Eu também tô com cabelo azul. Davi, cadê você? Tá todo mundo igual, não consigo te achar. Cadê você, Sof? Não vai dizer que você é esse boneco todo amarelo. Ai, pior que sou eu. Ai, você é um noob mesmo. E eu tô é com cara de pró, olha só. Esse cara aqui deve ser muito bom jogando Roblox. Ele tem até uma jaqueta do Roblox. Ai, eu não tenho nem roupa legal. Pois é, ninguém mandou ficar do lado noob. Ai, não deu tempo de mudar. Ai, ai, ai. Aqui tá escrito seja um demônio ou ter um novo nome. Ai, mas que nome que eu ia ter? Ai, eu não sei não, hein. Qual você vai escolher nessa? Ai, meu Deus, Sof. Você ficou desse lado. Você é a única. Olha só, você tem até um rabo. Você tem chifre. Ai, meu Deus do céu. Você tá dando muito medo. Agora eu vou assustar todo mundo. Ai, sai daqui. Corre, galera. Corre, galera. Ai, Sof, eu não tô entendendo. Tem uma menina com meu nome. Ai, ai, ai. Ô, menina, por que você tá com meu nome? Ué, Davi, você decidiu trocar de nome? Ai, ai, ai. É verdade, eu esqueci disso. Ai, agora eu nem li a próxima pergunta. É, mas pelo menos eu tô com uma carinha feliz. Eu tô voando, Davi. Eu vim aqui pra cima. Voando? O que você fez? Ai, agora eu morri. Eu tô aqui fora. Uou, Sof. Eu acho que eu sou a pessoa mais popular daqui. Olha só, tem um grupo de amigos meus. Amigo do Davi Blocks. Igual as pessoas que estão assistindo. Que também são meus amigos. Porque com certeza eles estão inscritos no canal. E eles gostam muito de assistir o Davi e a Sof. É verdade, eles são todos nossos amigos. Ai, eu sou muito popular. Mas olha só, comer um cheeseburger ou comer pizza? Pizza, pizza. Então eu vou de cheeseburger. Por favor, com muito queijo. Nossa, tá uma delícia esse hambúrguer, Sof. Na verdade, o meu personagem tá batendo com ele na cara. É pra morder. E essa pizza tá maravilhosa. Ai, Sof, cadê você? Tá todo mundo igual aqui. Vem, Davi, me acha. Ai, eu achei. Por que você tá brilhando tanto? Ah, foi aquele protetor solar que eu tive que tomar tudo. Ai, que nojo. Agora você tá cheio de protetor solar por dentro. Agora tá na hora de pensar em outra pergunta. Dá uma olhadinha aqui porque tem muita coisa estranha. Olha só. Você prefere ser abraçado ou levar um tapão? Ser uma cadeira ou ser uma mesa? Um livro ou uma imagem? Ai, meu Deus do céu. A minha cabeça tá explodindo. Ai, mas essa daqui. Ser um sapo ou comer um sapo? Por 50 Robux. Ai, valeu a pena ver todo mundo comendo um sapo ou virando um sapo. Davi, o que você tá falando aí? Ai, não é nada. Não é nada, Sof. Ai, meu Deus do que será que a Sof vai escolher? Ué, seja um sapo ou comer um sapo? Como assim? Davi, foi você que fez essa pergunta. Agora você vai ter que escolher. Ai, meu Deus, não deu tempo. Agora eu sou um sapo, mas pelo menos eu sou um príncipe. Ai, eu fiquei do lado errado. Tô com um sapo na mão, que nojo. Oi, Sof. Você já viu um príncipe que é sapo? Um príncipe que é sapo? Eu saiba que quando você beija um sapo, ele pode virar um príncipe. É que, na verdade, eu já sou os dois. Agora eu sou só o Davi Ajando. Não sou sapo, mas também não sou nenhum príncipe. Davi, olha só aqui na minha mão. Ai, que nojo, Sof. Eu não acredito que você comeu isso. E o pior de tudo é que eu consigo comer. Ai, você tá esfregando ele na sua cara. Ai, por sua culpa. Que nojo, que nojo. Ai, que legal. Mas agora, você prefere ser invisível ou voar? Ai, voar com certeza. Eu prefiro ser invisível, porque se eu for invisível, eu consigo trollar todos. Ai, meu Deus, eu ia falar trollar todos os meus amigos, mas agora nem eu me enxergo. Ai, eu tô falando, eu tô indo lá pra cima. Uou, Sof, eu tô te vendo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, isso daqui tá ficando cada vez mais nojento. Pelo visto, o pessoal gostou do sapo, porque olha só, nadar em esgoto ou beber uma xícara de esgoto. Ai, que nojo. Os dois são horríveis. Ai, ai, ai. Eu acho que eu vou com a xícara, Sof. Pelo menos é só um pouquinho. Agora, na hora de nadar, vai saber o tanto de esgoto que vai entrar no nosso corpo. Ui, eu tô aqui nadando. Que nojo. Ai, ai, eu morri. E pelo visto, todo mundo morreu também. Eu acho que esse esgoto não faz nada bem pra saúde. Ai, eu tô cheirando esgoto. Olha só, e agora? Minha roupa branca. É, Sof, eu acho que quando for voltar pra casa, a gente vai voltar em carro separado. Ai, Davi. Uh, agora eu gostei. Você prefere ser famosa ou comer cocô que tem gosto de sorvete? Você tá louco, vai vir todo mundo pra cá. Pra esse, não tem dúvidas. Com certeza ser famosa. É, e cocô nem é tão bom assim. Cocô? Como assim, Davi? É, 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 nada. Olha só, Sof, eu sou famoso. Mas que famoso que é esse? Olha que roupa estranha. Ai, parece que essa menina escolheu comer sorvete de cocô. Olha só pra boca dela. Até ela tá falando eca. Eca mesmo. Que nojo. Ai, solta isso daí, menina. Pra que ficar segurando? Ai, Sof, eu vou ficar pra esse lado. Ai, na verdade aqui tá escrito queimar até a morte ou afogar até a morte. Ai, isso daqui não tá nada legal. E eu ainda nem tô com o meu personagem. Olha só, eu ainda sou aquele cara que disse ser famoso. Ai, eu não quero nenhum dos dois. Ai, eu vou pelo menos ficar afogado que eu consigo segurar a respiração. Eu tô sufocado. Ai, eu tô queimando. Pelo visto, voltamos. Finalmente um ar fresco. Agora corre, Sof. E essas perguntas aqui estão ficando muito difíceis. Ufa, que alívio de estar aqui fora. Eu vou escolher a próxima pergunta que essas perguntas estão muito loucas. Vai, escolhe uma bem legal. Ser um policial ou ser um criminoso? Quantos criminosos será que tem nessa sala? Ah, isso que a gente vai ver. Ah, chegou a hora, Sof. Quem será que vai ser policial? E quem será que vai ser criminoso? E olha só, eu tô famoso de novo. O Davi Blocks inscrito aqui na parede. Ah, eu sou uma policial. Ah, essa não. Me acertaram. Ai, ai, ai. Eu não pude ser nem cinco segundos criminoso. Ah, isso aqui tá muito legal, Davi. Eu posso atirar nos outros. Ah, não vai dizer que foi você que me acertou. Ah, talvez tenha sido. Ai, 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 Sof. Na verdade, por que eu não fui escolher o policial? O policial é muito mais legal. E agora, Sof, vamos ver quem é inscrito no Davi Blocks e quem não é inscrito. E no final vai ter uma coisinha surpreendente. Ah, mas essa é fácil demais, né? É claro que eu sou inscrita. Agora vamos brigar. Vai, vai, vai. Todo mundo com uma arma de paintball. Vai, Sof, ajuda. A gente tá ganhando. Os inscritos estão ganhando. Ai, Davi, já tô aqui fora. Alguém me acertou. Ai, eu não acredito, Sof. E era pra você estar aqui também. Mas, Davi, você é o último que vai ficar nessa sala. Vai, só tem essa menina. Uh, uh, acerta, acerta. Pelo visto, a maioria que é inscrito ganhou. Errou. Ai, meu Deus, Sof. O que tá acontecendo? Olha só pra gente, Davi. Esse aqui é o Roblox realista. Isso aqui tá realista demais. Eu tô parecendo uma Maria Mole rodando. Opa, parece que parou, Sof. Mas olha só. Se eu apertar um, eu consigo correr super rápido. E se eu apertar dois, eu consigo escalar. Igual o Homem-Aranha. Davi, parece que você tá dançando funk. Por quê? Pera lá. O pior é que é verdade. Parece que eu tô rebolando no chão. Esse bumbum todo colorido. Você sabe o que é mais legal te fazer aqui? Como assim, Sof? Você já jogou isso daqui? E o que é isso? Ah, te peguei. Ai, meu chapéu. Ai, meu corpo tá balançando. Não, porque eu falei em Maria Mole. Olha só que engraçado, Davi. Ai, ai, Sof. Eu não sei se isso aqui tá realista, não. Você é uma cabeça voando. Davi, isso daqui tá bem realista e divertido. Tá doendo, tá doendo. Pra onde você vai me levar, gente? Ah, tô pensando num lugar bem legal pra eu jogar você. Que lugar gigantesco. As coisas são gigantescas aqui. Nenhuma privada é gigante. Tchau, tchau. Ai, o que que é isso? Que nojo, eu virei um cocô. Alguém me ajuda aqui. Eu não consigo pular. Mas espera lá. O super tá em teleporte. Parece que agora você tá pequena, Sof. Ai, Davi, como que foi lá no vaso? Eu vou te mostrar como é que foi. Opções. Tornar uma mão. Ah, não. Parece que eu te peguei, Sof. Pera aí, na verdade. Vai daqui. Agora sim, eu vou pegar você. Volta aqui. Ah, não, não, não. É, parece que agora eu tenho a Sof nas minhas mãos. E olha só, tá balançando. Só pra você ver como. Que é divertido tudo isso. Eu só tenho que aprender a mexer nisso. Essa coisa de realista. É confusa demais. Talvez se eu ficar em primeira pessoa assim. Pronto, Sof. Você me deu um banho no vaso sanitário. Mas eu acho que agora tá na hora de você tomar banho. Deixar. E agora? Iniciar. Ai, ai, ai. Ai, Davi, me tira daqui. Ai, ai, ai. Tô ficando meio enjoada. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Pera lá. Parar. Ai, ai. Abriu. Ai, me tira daqui. Era pra você ficar limpa, Sof. Você vomitou em tudo. E agora? O que eu faço com você? Pra começar, você pode ir me colocando no chão. Resposta errada, Sof. Não, eu vou ser legal. Eu não vou te colocar no vaso. Já que você quer ter uma experiência bem realista. Talvez você possa tirar uma comida bem realista também. Não acredito. Ai, ai, ai. Socorro, socorro. Sof. Ai, ai, ai. Ele te comeu. Ai, que nojo, Davi. Tá um pouquinho sujo de Sof aqui, senhor. Tá um pouquinho de cabelo azul na sua boca. Agora eu só tenho que descobrir. Aonde que a Sof foi parar? Sof. Cadê você? Ai, ele nunca vai me achar. Pera lá, eu escutei você aqui perto. Que frauna mais fedida. Eu tô te vendo aqui nesse bebê. Ai, não acredito que você me achou, Davi. Vai pra lá, bebê. E agora? Ai, meu Deus, cadê a Sof? Ela tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Não acredito que você me achou. Viga, tranquila, Sof. Olha aquele cara com o bebê na mão. Agora eu vou te ajudar. Pra você falar que eu nunca te dei nada, eu vou te dar essa casa. Até que essa casa tá bem legal. Essa é a melhor casa daqui, Sof. Olha só, Davi, isso daqui é bem realista mesmo. É uma casa bem chique, Sof. Eu acabei de ver uma coisa bem chique ali também. Vem aqui. Ah, não, não. De novo, não. Fica tranquila, Sof. Que agora vai ser bem divertido. Divertido? O que você vai fazer comigo? Eu espero que você esteja de biquíni. Porque lá vai. Vai, 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 vai. É, talvez tenha errado a piscina. Ah, isso não tem problema. O importante é que o escorregador foi legal. Ah, esse daqui foi divertido. Olha, uma casa na árvore. Essa casa tá um pouco grande pra você, Sof. Eu acho que essa casa é dos gigantes com a mão. Tem até um copo aqui. Talvez eu te colocar mais pra cá. Ah, não, presa. Eu sei que você tá... É, tava presa pelo menos. Ah, já pei facinho. Não acredito, Sof. Parece que eu acabei de ver um vulcão lá no fundo. Vulcão? Não, de novo não. Fica tranquila, Sof. Você acha que eu esqueci que... Você, cadê você? Ah, cadê ele? Volta aqui, volta aqui. Não, 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 não. Ah, você entrou dentro do carro. Ai, 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 ai. Eu não tô conseguindo clicar nele. Volta, volta, volta. Acredito que eu perdi a Sof de vista. Aí tá cheio de carrinho por aqui. Será que alguma dessas gigantes pegou a sua? Mas pera lá. Esse carrinho parece que tá estacionado. Essa não. Tá escrito que é proibido, mãozona. Será que a Sof entrou nessa área? Ai, meu Deus. Sof, que lugar é esse? Errou. Olha o que eu achei, Davi. Uma festa. Não acredito que você comprou um espaço privado com Robux. Ah, agora esse aqui fica bom. Tá animado demais. Essa não, eu morri. Parece que só VIP pode entrar aqui. Sof, tá bom, vai. Eu vou parar de judiar de você. E digamos que a gente tá kit da vez que você me jogou lá no vaso. Tá, então combinado, Davi. Agora monta aqui. A gente vai dar uma volta. E vamos ver se isso daqui é realista mesmo. Uhul. Vamos lá. Esse carro aqui já tá muito realista. Mas será que ele vai subir a escada? Ai, 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 ai. Não tá subindo mais. Ué, Sof. Tem uma gigante atrás da gente. Ai, vamos, Davi. Vamos fugir dela. Vem, aperta pra correr. Aperta pra correr. Ha, 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 ha. Ai, vamos lá. Rápido, monta nesse carrinho que tá aqui em cima. Imagina a gigante. Uhul. Davi Blox e Sof, Blox. E fuga no Roblox realista. Parece que tem uma super cidade aqui. Olha só que maneiro. Nossa, olha só o tanto de coisa. Não entendi por que ela tá tão destruída. Sof. Certeza que o gigante sancaram todos os telhados. Ai, é verdade. Mas olha, tem até uma pizzaria. Uhul, me deu uma fome de pizza agora. É aí, eu gostei. Dá até pra entrar pela janela. Pessoal, acho que tá fechada a Sof. E não tem ninguém pra atender a gente. Boa tarde, senhor. O que você deseja? Não, a Sofia acha que eu sou besta. Mas, é, por favor, senhora. Pizza de mussarela. A boa escolha. É a minha preferida. Agora eu quero fazer um teste, Sof. E eu virar uma mão. E eu consigo pegar esse telhado. Uou. E ainda posso arremessar ele. Ai, meu Deus, tem um carinha aqui em cima. Cuidado. Você acabou de destruir tudo aqui. Pois é, você demorou pra servir a minha pita. Esse atendimento é realmente péssimo. Eu vou quebrar mais. Ah, vai. É, você continua na minha mão. Tá, eu tô aqui, Davi. Então, Sof. Já que você tá aqui. Eu quero te apresentar um amigo. Um amigo? É o Voo. O Voo? Do que você tá falando? O Voo Cão. Ai, ai, ai. É, parece, Sof. Agora sim a gente tá aqui. Ai, meu Deus. O que essa menina tá jogando em mim? Menina mais louca. Sai, sai, sai. Ela tá me sujando todo. Mas o que será que é isso? Parece que eu posso pegar vários itens diferentes aqui. Agora sim. Eu pareço um super vilão. Mas lógico, você acabou de me jogar no vulcão. E me mandou deixar com fome, Sof. Talvez eu possa comprar esse mesmo spray dela. Aí agora você vai ver só, né? É legal ficar com esse líquido na cara. Ah, você também, Sof. Vem pra cá. Ah, não, 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 não. Nossa, Davi, mas eu tenho que admitir. Você é muito realista. Ai, eu ainda não sei não, Sof. Eu acho que a gente pode tentar mais um Roblox mais realista ainda. Oh, isso sim é realista. Eu falei pra você, Sof. Isso aqui é realista demais. Parece que é Roblox. Dá uma olhada. É muito real. Isso aqui tá demais. Ainda bem que eu fiz curso. É curso pra bater na parede. Só se for. Ah, te passei. Sai, 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 sai. É, parece que o realista é um pouquinho mais difícil, Sof. Sof, eu tenho uma surpresinha pra você. Eu sei que você adora fazer hobby. Mas ainda tá aprendendo a andar de bicicleta. Hoje a gente vai fazer o hobby de bicicleta. Uh, que legal, Davi. Não, muito legal, Sof. Dá uma olhadinha aqui pra baixo. Uh, 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 uh. Ah, eu acabei de perceber que isso daqui vai ser complicado. Ainda mais pra quem tá aprendendo a andar. Vai, Sof. É só você me seguir. Fica tudo certo. Uh, uh, uh. Até que tá fácil isso daqui. Eu já tô gostando. Acelera, Sof. Essa bicicleta não tem nem rodinha. Vai, vai, vai. Porque é difícil de controlar. Você vai pra um lado, ela vai pro outro. Acho que o segredo é rápido, Davi. É quando tem que parar. Uh, 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 uh. Ai, eu caí no buraquinho Ah, não é por nada não, mas eu tô na sua frente Então você tá querendo fazer disso uma corrida, não é mesmo? Se você não tiver com medo Não sei se você percebeu, mas eu acabei de tipo O que que é isso? Quem deixa essas bolas gigantes aqui Vai, 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 vai Ai, ela me pegou também E tá segurando essas bolas aqui em cima, olha só pra isso Uma coisa invisível Agora acelera A gente ainda tem muito, olha só O nosso progresso ainda tá 14% Tu é curioso pra ver se tem alguma coisa boa de Robux Pra gente gastar por aqui Depois a gente pensa nisso, Davi, agora vamos Ai, ai, ela já chegou aqui Eu não posso perder pra sua Ai, vai, vai Ai, Sof Ai, eu quase caí, Davi, você viu Ai, eu que fui te esperar Pula, pula, pula Isso daqui tá muito divertido, Sof Ai, tá divertido, mas também tá muito difícil Divertido até começar esse raio laser Gente, coloca isso pra andar de bicicleta Ai, 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 essa não Ai, morri Vai, vai, vai O segredo é rápido, mas o rápido, Sof Não faz a gente parar Você vai até aqui, tá legal A hora que chega nesse Ai, 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 ai Ai, vamos lá, Davi Vamos tentar ir com mais calma nessa parte Eu tô indo com bastante calma, Sof Eu só tenho que acompanhar E agora vai, 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 vai Ai, eu não sei o que aconteceu Mas eu consegui Isso aqui é de boa Quando o laser vem É só você saltar Salta de novo Salta de novo Tchau, Sof Ai, não, não parei de... Ainda bem que eu parei a tempo Vamos pra esse lado, Sof E ali ainda tem mais Mas se a gente for rápido, olha só Não precisa nem... Ai, não é bem assim, não A gente só tem que pegar o tempo certo, Sof Talvez agora Vem, acelera, acelera, acelera Não, acelera Não, não, não E agora a gente só acompanha Vem, 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 vem Meu Deus, você foi pro lado errado E eu ia falar que você foi pro lado errado E você ainda conseguiu Cuidado pra não saltar E agora vai, vai, vai Pisa no acelerador Isso aqui é fino demais Como que alguém anda de bicicleta aqui em cima? Eu acho que o segredo dessa parte é não pular É, mas aí também não tem como Vai, vai, vai Aqui é só passando no meio Eu acho que tem que trocar o freio dessa bicicleta, Sof Eu não sei o que acontece Você aperta pra freiar E se ela tá rápida, já era Aí que ela nunca mais freia mesmo É, não dá pra ter muito controle Ai, vai, 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 vai E é só porque eu falei do freio Entenda que a Sof me sabotou Tirou o freio da minha bicicleta Olha só, eu tento freiar E ela nunca parava Ai, eu não, Davi Você que é ruim mesmo Meu Deus, como que você passou? Você pegou o tempo certinho É que eu sou muito boa Não vai dizer que você já jogou isso daqui, Sof Claro que não Você acha que eu ia fazer isso? É inaceitável Eu achei que a Sof nunca ia ter jogado isso Eu ia conseguir impressionar ela E agora ela tá quase me humilhando Cuidado, Sof Ah, pode cair, Davi Vem, 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 vem Fica aqui no meio Esse vai abaixar E agora vai, vai, vai Para de novo Uuuuh E como que você fez isso? Ai, eu não sei Isso é assim que eu acabei morrendo Aqui, quando você acha que tudo tá dando certo Tudo dá errado Aqui tá cada vez mais complicado, Sof E olha o tanto de raio laser que tá girando Ai, é um labirinto de laser Eu tô surpreso com você Eu achei que você não andava nada alto Ai, meu Deus Eu saltei Eu não sei nem se era pra saltar ali Eu ando de bicicleta melhor do que você, Davi Ah, então por que que você tá comendo poeira? E acabou de cair A Sof é tão noob que ela deu até a volta E ser radical, Sof Esse jeito aqui Cheguei E agora vem É só não relar no laser Só não relar no laser? Mas isso que é o difícil E esse daqui dá pra pular vários de uma vez Vai Tem que ser de dois em dois, Sof Às vezes ser mais rápido É muito melhor E às vezes tem que ter paciência Igual esse daqui Como não dá pra pular tudo A gente pula um pouco Espera passar E vai de novo Vai, vai, vai E às vezes a gente só vai na cagada mesmo Acelera o máximo Também dá certo Ai, Davi Eu tô morrendo muito É só não morrer, ué Isso daí é fácil Ai, ai, eu tô perdido Pra onde que eu vou aqui, Sof? Ai, parece que eu voltei Da onde eu saí Isso daqui é um labirinto, Davi Vem do outro lado Que coisa mais fácil Era só tirar o Sof Aqui no cantinho Cuidado Tem raio laser no meio, Sof Ai, eu esqueci que isso daqui Não tem freio Ai, caí É muita sacanagem Essa parede aqui Quando você olha de frente Acha que é só bater na parede Mas chega aqui Tchau, tchau, Sof Acontece igualzinho Ai, não Isso daqui tá muito complicado Nosso problema, Sof É achar que tudo é fácil Essas coisas aqui são difíceis Olha só o tempo que a gente tá fazendo esse óbvio Ainda tamo com 50% Quer dizer que a gente ainda tá na metade O quê? Ainda na metade? Pois é E olha só Parece que eu já morri 24 vezes Ai, que vergonha Todas as minhas mortes estão marcando aqui embaixo Eu já morri 27 vezes Eu acho que o esquema vai ser a gente competir Pra ver quem morre mais Isso sim É um campeonato de morte Isso daqui Ah, mas daí eu ganho fácil Pelo menos essa, né? Agora vai, não pega em mim Ela pegou de raspão Ainda bem que deu certo Olha só Continuar pulando Só continuar Está indo na verdade Ai, ai Quanto a Sof tá lá atrás Eu tô pensando aqui O que será essa coisa aqui de gravidade faz? Já pensou, Sof? A gente conseguir pular um monte Isso ia ser demais, Davi Sof, dá uma olhadinha Meu Deus, você também comprou É claro, né? Nossa, eu não sei se isso daqui vai ajudar Ou vai orar Dá uma olhada na altura que a gente tá saltando Parece um coelho de bicicleta Melhor, acho que é até um canguru Ai, eu acho que em vez de melhorar Só tá atrapalhando É, aí vai depender da habilidade da pessoa, Sof Eu acho que a nossa não tá muito em dia, não Mas vamos acelerar A gente tem que chegar logo 100% ou melhor Eu tenho que chegar Porque sou eu que vou ganhar Não, claro que não Vem aqui, Davi Eu que vou ganhar Isso é o que a gente vai ver Vai, vai, vai Aqui, devagar Porque agora eu tô pulando muito mais Pô, eu vou rápido E salto tudo de uma vez Ai, meu Deus Eu esqueci de passar no cheque Pô Oi, tia Agora eu vou ter que voltar lá pra trás Agora eu quero testar a minha habilidade, Sof Eu vou saltar sobre esse raio laser Ai, vai, vai Ai, meu Deus Foi muito radical Come poeira, Davi Ai, 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 ai Vou te alcançar, Sof Ai, vai, uh Talvez eu também consiga saltar nesse Ai, 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 ai Essa rampa não dá não Vamos dar a volta mesmo Ai, ai, ai Desvia, desvia Dá no sol Ai, ai, ai É, talvez esse salto sem gravidade Não seja Tão vantajoso assim Ui, 70% Agora eu vou te ensinar a ser radical Ai, ai, dessa vez não deu certo Vai se eu tentar de novo Ai, meu Deus Deu certo Eu até que tô começando a gostar Desse negócio de gravidade A gente vai muito alto E dá pra fazer as manobras De um jeito Indiferente Igual eu fiz agora É, até que tá ficando divertido Vamos pular nesse buraco Ai, 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 muito fácil Mas Meu Deus Eu achei que esse último Eu achei que ia acontecer Igual com você Ele é muito grande, Sof Vem, 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 vem Não sei como que você conseguiu Eu também não sei Eu nem pensei Eu só fui pra falar a verdade Ai, meu Deus Antes de dor na bunda que eu dou Eu salto um monte Hora de cair Minha bunda bate nessa almofadinha da bicicleta Mas tá doendo a beça A gente vai ficar tudo dolorido Agora sim E essa barreira eu consigo pular Só tenho que vir aqui Vai Eu fico imaginando o que esse carinha tá pensando Ele tá indo super devagar E do nada vê uma bicicleta Pulando Eu consegui Eu até passei em ele Deve tá achando que você é louco Isso sim Com certeza Ai, é louco mesmo Tanto de vezes que eu já morri Olha só 55 Ai, eu já morri em 62 Achei legal, Sof Porque 5 é meu número preferido Então foi 2 vezes 5 Ai, o meu número preferido é o 3 Então você morreu 333 vezes Ai, eu tô quase, Davi Agora eu quero saber A galera que tá assistindo Qual o número preferido de todo mundo Vai, 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 vai Então já comenta aí É o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 Ai, o número que for Cheio nos comentários Eu e a Sof Vamos querer saber Qual que é o número preferido de todo mundo Vai, deixa o comentário Ai, meu Deus do céu Isso daqui tá radical demais Agora vai aqui Mais um pulo aqui Mais um pulo aqui Mais um pulo Ai, Sof Eu tô sendo abençoado nisso daqui Qualquer coisa que eu faço Eu nem acredito que aconteceu É, Davi Você tá com muita sorte Isso sim Nunca foi sorte, Sof Sempre foi habilidade Ah, sei E um pouquinho de Robux Não é mesmo? Parece super pulo aqui Ai, Sof Você tem que aproveitar mais a gravidade Parece Eu já tô vendo o final bem ali E eu não tô vendo a Sof Na minha frente Ai, fui queimado Ah, acabei de passar você E morri O que eu recebi? Deu de cara com o laser Esse último aqui Tem que dar a volta Ai, caí Ai, Sof Porque eu já tô na linha de chegada Não, Davi, me espera Ai, 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 ai Apareceu um buraco bem na minha frente Vai, vai 95% Sof Vai, Sof Vai, Sof Vai, Sof 96% Ah, caí Vai, vai, vai Aproveita que a Sof caiu E agora não tem segredo Pega aqui Pula um monte Pula um monte Tô chegando, Sof Eu tô chegando Não, 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 não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, eu bati Ai, vai, vai, vai Se a bola vai pra lá Talvez pra esse lado Ou pro outro Ai, ai, eu fiquei indeciso De qual lado pular Ai, eu tô chegando Eu tô chegando Não, 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 não Não vai Pula Opa Esse que eu consegui Ah, não Foi tão por pouco Foi muito perto, Sof Mas olha só Quem é o bonitão Que tá aqui dançando É isso mesmo Sou eu Ah, na minha tela Sou eu que tô aí dançando Isso não importa, Sof O importante é que eu ganhei Olha só Parece que tem até Um mundo dois aqui Ai, a minha cabeça Vai explodir Se a gente for nisso aí agora Então vamos, Sof E divertir Aqui nesse parque de skate Sof Eu acho que a gente Veio parar no color or die Ah, isso parece ser Muito assustador É melhor a gente Fugir daqui Rápido Pega sua tinta Sua tinta? É, ué A gente pega aqui Aí agora Eu tô todo vermelho Isso quer dizer Que eu posso Esconder nas paredes vermelhas E o monstro Não vai vir até mim Uuuu Eu tô invisível agora Isso aí Agora o monstro Não consegue ver você Porque, ó Quando a gente tá na cor certa Ele fica sem saber O que fazer Agora se a gente tiver Na cor errada Ou não tiver em nenhuma cor Ai, já era, Sof A gente vai morrer Ai, eu não quero morrer Ai, eu também não Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra ver se tem alguma coisa Pra ajudar a gente Talvez essa trilha Tá na grátis Mas talvez se eu desbloquear Overpower Isso, pega ela São 100 robux Mas eu acho que não vai ter problema Uuuu Olha só Eu tenho tipo uma cauda Que legal, Davi Assim é muito mais fácil Pra eu te encontrar Mas olha só Aqui também tem um balde bem legal E não esse balde normal Compra, compra É, tá bom Uhuuu Ai, eu espero que isso daqui Espante o monstro Uh, seria muito bom Falando em monstro Por que será que esse monstro tá aqui? Torne-se o monstro Nossa, parece que com 129 robux Eu vou poder virar o monstro E assustar a Sof Mas ela não pode saber disso Porque no meio do vídeo Eu vou virar esse monstro E dar um super susto nela Eu vou te pegar Ah, você vai ver Davi, o que que você tá dando risada? Vamos logo Nada, nada Eu só tava vendo esse monstro assustador Ai, assustador mesmo Espero que ele não me pegue Então você vai ter que ficar Nessas paredes vermelhas Mas tá tudo bem, Sof Eu acho que esse monstro Nem deve ser tanto assim Monstro, cadê você? Ai, também não precisa Ficar chamando ele, né, Sof Uh, olha só Eu já tenho o pincel E pelo visto a gente vai precisar de 13 Primeiro já foi Estou escondida Ninguém pode me ver Ai, ai, ai A minha tela tá diferente Ai, Davi, ele tá vindo Nossa, Sof O monstro passou Ufa, foi por pouco Até que funciona Ficar escondido no vermelho Ai, mas pera lá Como que faz pra gente mudar de cor? Eu não consigo abrir essa daqui Ai, tá falando que é a cor errada Deve ser porque a gente tem que achar a vermelha É mesmo Mas onde será que a gente vai achar? Ai, ai, ai Eu não acredito Ela tá bem aqui Vamos, vamos, Davi Ele tá vindo Rápido, rápido Uh, deu pra jogar tinta Ai, que massa Mas eu espero que ele não entre aqui dentro Ainda bem que ele foi embora O que é isso? Tá parecendo uma chave de fenda Tá falando que é pra gente abrir uma ventilação Hum, faz sentido O difícil vai ser fazer isso sem se esconder, Sof Porque olha Eu não camuflo mais Nem no azul Nem no roxo Nem no vermelho Eu não tô mais invisível Ai, Davi, isso vai ser muito difícil Tá tudo bem A gente só tem que ser muito rápido Uh, uh, uh Ei, pera lá, Sof O que é isso daqui? Eu acho que é a ventilação Ai, Davi, é por aqui Ai, clica, clica, clica Nossa, foi por pouco Ai, minha tela já tava ficando estranha E quer dizer que o monstro tá perto Olha, uma porta Uh, ai Que lugar mais estranho Uh, eu achei muito legal Olha, tem um parkour Ai, olha só a minha cauda Ela fica mais colorida ainda aqui Ela combinou com você Só espero que ela me ajude no parkour Vai, vai, vai Vem, Sof Vamos Ai, a hora que chega nesse pincel Fica muito difícil Ele é muito fino Cuidado, Davi, cuidado Mais um Não, não, não Ai, eu morri Ai, eu também morri A gente tem que tomar cuidado, Sof Ai, eu não gosto de parkour Ai, eu também não Mas agora eu consegui Vem Olha, Davi, tem um pincel aqui Ui, também tem uma tinta Dois pincéis pra coleção E agora a gente tá com a tinta laranja Laranja é muito mais legal que o vermelho Ai, mas ele parece também ser muito mais difícil Ai, ele tá vindo, ele tá vindo Volta, Sof Ufa, ainda bem que ele não me pegou Rápido, Sof A pegada dele foi pra lá Então vem pro lado contrário Vem, 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 vem Ai, ele tá chegando Ai, vem aqui Ai, ainda tem um pincel Esse monstro que não é muito esperto Como que ele não consegue ver a gente aqui? Ai, mesmo ele não sendo muito esperto Eu tô com medo Ai, mas cadê essa cor laranja? Davi, tá aqui Ai, o monstro também tá aqui Ai, que raiva Bem quando a gente tava quase pegando a cor Pronto Agora vem, Sof Joga a tinta, joga a tinta Vamo, 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 rápido Parece que aqui dentro ele não consegue pegar a gente E olha, a gente tá amarelo Eu tô até combinando com o meu balde radioativo Ah, eu gostei Mas a gente tem que desbloquear a amarela agora É, não dá pra gente ficar parado Eu lembro que eu vi ela perto daquelas vermelhas E o problema é como chegar lá Eu já tô perdidinha aqui Ai, ele tá vindo Nossa, eu senti até o bafo dele Ai, olha só essas patas Todas coloridas Certeza que ele rouba a cor das pessoas Ai, eu espero que ele não pegue o meu cabelo azul Ai, Sophie Olha a amarela Rápido, joga a tinta Ai, tá aqui doadinho Essa foi sorte Foi muita sorte Ai, mas pera lá Aqui parece que precisa de uma serra Eu não consigo mais passar Eu acho que a gente tem que vir aqui primeiro Tem uma porta Uh, mais uma porta Ah, isso tá com cara de mais um parkour Nossa, e esse parece ser muito complicado Olha isso Ah, esse daqui é muito doido Ai, eu tô até perdido Tô indo logo atrás de você Agora sobe aqui Mais um pouquinho aqui pra cima Nossa, é muito doido mesmo Ah, agora o último pulo Uh, uh, uh Conseguimos E agora a gente tem a cor verde E mais um pincel pra conta Agora temos quatro pincéis Eu não tô conseguindo abrir isso daqui Parece que precisa de uma chave É, parece mesmo Mas tudo bem Vamos ver agora o que a gente vai achar na sala verde Daqui a pouco a gente vai chegar na cor azul Imagina nós dois de azul Ah, verdade Eu amo azul Agora a gente tem que procurar a verde Ah, e também os pincéis que estão espalhados Olha, eu acabei de achar um Eba, mais um E que lugar é esse? Eu fiquei todo preto Uau, o que será que tem aqui? Parece bem sinistro Ah, mas ó Eu achei mais um pincel Eba E aqui parece que tem outra saída E talvez o monstro não nos ache aqui Vamos Ai, ai, a minha tela Corre, corre, corre Ele me pegou Ai, Suf Eu não acredito que você se foi Ah, tá tudo bem Eu comprei uma vida e já tô voltando Uau, eu não sabia que dava pra comprar vida Ai, que bom Já pensou a gente tem que fazer tudo de novo Mas agora eu quero ver a gente se encontrar Ai, ou melhor Eu espero que o monstro não me encontre Nossa, Suf Eu fui me esconder E acabei de achar Não Eu não acredito Eu tava tão perto do verde Ai, eu cheguei a jogar tinta na parede Davi, você morreu Ai, pois é, Suf Ainda bem que eu consegui ressuscitar Agora vamos Eu cheguei tão perto da porta verde Ai, que raiva Mas tudo bem A gente vai conseguir junto É verdade A gente é o melhor, tio Vem, vem Ele foi pra lá Corre, corre, corre Ele tá atrás de mim Ufa, essa foi por pouco Nossa, ele passou muito perto Mas, Suf Dá uma olhadinha aqui Rápido, rápido Conseguimos É, mas parece que aqui a gente vai precisar de um triângulo Olha só, é tipo um quebra-cabeça Fala que tá incorreto É, eu acho que a gente vai ter que encontrar esse triângulo Espera lá Aqui tem um pincel E também tem a tinta verde azulada Uh, eu fiquei muito legal nessa cor Ai, combinou com o seu cabelo, Suf Mas agora a gente vai ter que ir atrás desse triângulo Hum, eu acho que ele deve estar na próxima fase Hum, é verdade Talvez se a gente desbloquear a próxima porta E esse azul claro Se eu não me engano Ele tava lá no primeiro parkour Eu acho que era vermelho, não era? Isso, era o vermelho Então a gente só tem que achar Aonde que tá aquela partezinha do vermelho O problema é achar as coisas aqui Ainda mais com esse monstro correndo atrás da gente Ai, é verdade Tudo parece muito igual E além disso, aquele monstro não ajuda em nada Ai, eu não gosto de labirinto Calma, Suf, é só você me seguir Ah, se você falou, tudo bem Ah, eu não falei Aqui tá a ventoinha E se eu não me engano, o vermelho era aqui do lado Do lado não O parkour era aqui na ventilação mesmo Na ventilação Uh, é verdade Vai, vamos jogar a tinta Vamos, vamos O triângulo tá aqui mesmo Agora o difícil vai ser descobrir Aonde que... Ai, pera lá, eu não acredito Eu achei que já era aqui Mas na verdade é na outra porta Eu acho que era lá na porta verde Eu acho que eu já sei o melhor jeito de ir pra lá Vem, é só me seguir Tô te seguindo Mas pera que eu acho que era por aqui Ai, Davi, que medo Vem, vem, vem Uh, uh, uh Achei, Suf, achei Uh, uh Agora é só colocar o triângulo Aí desbloqueamos Mais uma cor Ia, finalmente a gente tá azul Ai, a gente achou o azul tantas vezes Mas agora ele não aparece mais Ai, é verdade A gente não acha nunca Ai, dá uma olhadinha aqui do lado, Suf Ai, não acredito Uhul E olha só Parece que aquela serra tá bem aqui E se eu tô bem lembrado Eu acho que era uma das primeiras portas É verdade Tinha madeira lá no começo Se não me engano Era virando Ai, não é aqui Mas pera lá Talvez aqui Ai, também dá Ai, ele tá aqui Vem, vem, vem Dá a volta Ai, corre, corre Vai aqui, 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 aqui Uh, vem pra escada Vem pra escada Ele tá quase alcançando Ufa, essa foi por pouco Ai, eu já tô de saco cheio Eu não consigo mais fazer nada nesse jogo Cara, eu tenho que ganhar Dá licença Ai, isso daqui tá muito difícil Uh, finalmente Vai, é só serrar E agora se... Ai, pera lá Por que a gente tá com essa madeira na mão? De novo esse parkour? Ai, que saco Mas vamos lá Vai, vai Esse parkour na verdade é diferente Ele parece ser até mais difícil que o outro Olha, Davi O chão é vermelho Ai, exatamente Será que a gente fica da cor vermelha se cair? Ai, eu espero que não Porque a gente já tá no azul Agora eu vou ficar roxo Faz um pincel Agora da cor roxa ficou fácil Ai, ai, ai Vai, vai, vai Ai, Davi, você falou cedo demais Eu morri de novo Ai, Sophie Mas me diz que você conseguiu comprar vida Se não lascou Eu consegui sim Fica tranquilo Eu sei onde tá o roxo A gente já passou por lá muitas vezes Que tal a gente se encontrar lá? Combinado Oi, Davi Te encontrei Oi, Sophie Ai, já vamos jogar tinta roxa Vamos, vamos logo Uh, tem uma escada Sobe, 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 sobe Vindo Ai, que lugar mais estranho Olha o tanto de escrita, Sophie Esse lugar aqui é todo preto Nossa, é verdade Ai, mas agora tem um pulo muito distante Como que a gente vai fazer isso? Ah, eu acho que aqui que a gente tem que colocar a madeira Uh, deu certo Você é um gênio, tá escrito Muito obrigado De nada, Davi O quê? Eu tinha respondido o jogo que falou que eu era um gênio Ah, eu achei que você tava falando comigo Ah, mas muito obrigado também, Sophie E agora com esse martelo Eu acho que a gente já sabe onde tem que ir Onde? Só naquele começo Que a gente tinha a cor vermelha E tinha um vidro pra quebrar Ai, eu acabei de lembrar Que a gente tá sem nenhuma cor Ai, corre Ui, ele quase me pegou Ah, ainda bem que a gente conseguiu É, vidro Eu que não queria ser você Deixa eu quebrar Agora a gente tá na cor rosa A cor rosa a gente passou várias vezes Ainda bem que conforme o tempo passa A gente vai lembrando das coisas É, pelo menos isso Eu acho que ele devia tá por aqui Ai, mas cadê esse rosa? A gente passou tantas vezes por ele Olha, Davi, tá aqui Aqui, aonde? Cadê você, Sophie? Ah, tá aqui Vai, 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 vai Antes que o monstro chegue Vamos, vamos, vamos Uh, a chave tá bem aqui Então eu acho que quer dizer Que a gente já tá quase terminando, Sophie Uhul, até que enfim Uh, eu acho que é um desses parkouros aqui, Sophie Eu lembro que o cadeado tava no final de um Ah, é verdade Daquele mais difícil É o mais difícil Acho que deve ser esse daqui O pesadelo dos parkours Ah, é verdade É bem esse Pelo menos agora Eu acho que falta pouco A gente já tem 11 pincéis Isso, vamos lá O que a Sophie não sabe É que no final Eu vou virar um monstro Pra assustar ela Ha, ha, ha O que você tá falando aí, Davi? Ai, é que eu tô Eu tô feliz Eu tô feliz Que eu consegui quase passar de primeiro parkour Eu já tô quase no final Espera Uhul, esse cadeado é enorme Deve ter uma coisa muito boa dentro Ih, não acredito que a gente conseguiu Mais um pincel Ai, pera lá Tá falando que a gente tem todos Eu acho que a gente fez alguma coisa de errado, Sophie Ai, pra mim ainda falta um Sério, Sophie Eu não tô mais aguentando procurar pincel Esse vai ser o último lugar Ai, a gente vacilou muito Ai, é verdade, Davi Mas eu acho que agora a gente vai encontrar Uhul, aqui era aquele lugar que tinha madeira Ai, só se a gente se preocupou com a madeira E não olhou bem por aqui Olha, aqui uma entrada Ah, não acredito Ai, o seu pincel tá aí O meu também Ha, ha, ha Eba Agora sim finalizamos Finalizamos nada A gente tem que achar aquela placa Que tinha os pincéis Daí sim Eu acho que a gente consegue terminar Ai, o mais difícil é que agora A gente não tem cor pra se esconder Ai, mas pera lá Eu achei Uhul, dá uma olhada nessa sala Uhul, será que é por aqui? Com certeza Ai, que lugar mais legal Uhul, olha só esses desenhos É tipo um desenho 3D Olha, se eu vejo daqui Eu consigo ver um coração Mas quando eu chego perto É um monte de risco Ha, ha Olha, uma lâmpada E até uma árvore ali no fundo Mas pera lá O que é aquela cadeira ali? Eu acho que é pra gente ir lá É mesmo Tem um balde branco Tcharam Pra chegar ao final É preciso ir no começo Então a gente tem que voltar, Sophie Naquela parte Que a gente vai quando morre Haha, essa eu já tô craque Ai, pior que já tá craque mesmo Olha o tanto de vezes que você morreu Ai, não que você morreu também Ai, tá bom Mas você morreu mais Haha, vem aqui O branco tá aqui Eu acho que agora é só a gente jogar Vamos Uou, olha só o tanto de porta que apareceu Nossa, que lugar legal Acho que a gente vai ter que escolher uma Vai Que que é isso? Que que é isso? Tá muito doido Tá muito doido Tá tudo colorido Eu acho que esse daqui deve ser o meu mundo Apenas o Observe Observar o... Ai, o monstro O monstro tá ali Ele tá ali Ai, será que eu tenho que correr? Tá falando pra eu observar Mas eu não quero ficar observando esse monstro Você escapou E parece que eu ganhei uma vitória Tá bom então, né? Ai, Davi Foi difícil, mas eu até que gostei Vamos de novo Vamos de novo Ah, ela quer ir de novo Então, pera lá Que eu ainda tenho um presentinho É só clicar e usar Parece que eu sou um monstro Nossa, cadê a Sophie? Eu tenho que achar a Sophie Sophie, cadê você? Eu já entrei Davi, eu já tô aqui no labirinto Eu tô aqui no Duto, Sophie Vem aqui Duto? Pera aí que eu vou achar Sophie Eu sou um monstro Davi, é você Eu não acredito Vou te pegar Ah, você vai ver Sophie, parece que a gente tá correndo em câmera lenta O que, Davi? Em câmera lenta Nossa, isso tá estranho Isso tá estranho demais Ai, olha só O que será que essa esfera dourada Ai, ai, ai Mais um de XP Hum, Sophie Eu acho que a gente vai ter que passar de nível E olha só Aqui tem 59 Ai, 60 passos Parece que cada passo que a gente dá Ele vai aumentando Eu não sei você Mas parece que eu tô me sentindo mais rápido agora É, talvez um pouquinho mais rápida Verdade Ainda tá devagar Mas pera lá Pule na hora certa Pra ir mais alto Talvez se eu sair correndo e Uh, Sophie, você viu isso? Nossa, Davi Eu vi que insano Ai, foi insano demais Eu quero de novo, de novo, de novo, de novo Uh, uh, uh Ai, olha só Eu já tô com 150 passos Ai, eu ainda só tenho 100 Parece que eu tô mais rápido que você Vem aqui, vamos apostar uma corrida 3, 2, 1, vai, 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 uh, 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 é, eu definitivamente tô mais rápido que você, e vou ficar mais ainda, porque eu vou coletar tudo isso daqui, ah, não vai ser por muito tempo, Davi, vou mais uma vez aqui, uh, uh, e olha só, apareceu que eu upei de nível, agora eu tô no nível 2, e já tenho 16 de velocidade, ah, agora é minha vez, vem, 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 uh, ah, isso é muito divertido, uou, Sophie, você foi alta demais, eu acho que a gente pode continuar fazendo isso pra sempre, ah, e olha só, eu aumentei de nível de novo, ah, isso não é nada mal, agora é só continuar pegando mais umas esferas, elas me dão passos também, ah, e olha só, mais 3 gemas, o que será que são esses cristais, ah, eu não faço ideia, mas eu adoro cristais, hum, talvez seja pra desbloquear alguma coisa depois, ah, olha só, aqui tá falando cristal vermelho, com 300 cristais, pelo visto a gente pode desbloquear alguns pets e também ganhar mais passos, Eu acho que eu tô entendendo esse jogo, Sophie Entendendo? Então o que a gente tem que fazer? Eu sei que eu tenho que ficar muito rápido e ganhar de você, assim como eu tô ganhando agora Ah é? Eu que vou ficar mais rápida, você vai ver Então que comece a nossa competição, eu já vou até dar uma olhadinha aqui, ou o que será que tem na loja, parece que tem alguns pets especiais, alguns passes do jogo, ah, e também tem gemas pra comprar, ah, eu acho que esses passes eu vou usar daqui a pouquinho Por que agora? Eu ainda tenho que pular muito mais, porque eu preciso ficar com o nível bem mais alto, 3, 2, 1, uuuuh, nível aumentado, uuuuh, mais 150 passos pra conta Ai, olha só, Sophie, eu posso fazer isso daqui o dia inteiro, haha, ai, dessa vez eu não alcancei Ih, eu tô conseguindo pegar muitos, eu já tô com quase 2 mil passos Ai, o que 2 mil? Eu só tenho 1.300 Ai, com certeza a Sophie sabe de alguma coisa que eu não sei, eu acho que talvez ela tenha clicado aqui na loja Ai, com certeza, a Sophie adora gastar Robux, e eu acho que esses 300 vão ser muito bom pra eu conseguir ganhar dela Acho que ninguém vai se importar, ai, ela tá aqui do meu lado, espero que ela não tenha visto isso Ai, ai, oi, Sophie, ai, olha só como eu tô rápido, vou andar bem devagar pra ela não notar Davi, ué, por que você tá andando tão estranho? Ai, na verdade, eu acho que eu machuquei a perna correndo tão rápido, Sophie, ai, até logo, até logo, logo, logo a gente se fala Uuuuh, olha só, esse daqui parece que dá 200 passos, vai, 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 uuuuuh, aumentei de nível novamente E agora eu já tô no nível 6, com velocidade 64, haha, era pra ser 32, né? Agora vamos de novo, e mais uma vez Uuuuh, agora eu tô muito mais rápido, e eu posso coletar todas essas esferas douradas Ai, mas pera lá, o que que seria isso daqui? Pista de gramado nível 5, eu já tenho nível 7, então vamos ver o que isso quer dizer Uuuuh, tá parecendo uma espécie de parkour Talvez se eu pular pra cá, bora pra cá, uuuuh E agora tem aqui na frente Uuuuh, parece que eu tô vendo um baú ali Vai ficando mais e mais distante Parece que eu vi o Davi entrar por aqui Ai, pera lá, parece que eu tô escutando a voz da Sophie Davi, o que que você tá fazendo aí? Ai, 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 ela descobriu o meu segredo Isso daqui é um parkour, Sophie Parece que a gente vai ganhar algum super prêmio no final Ai, 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 se eu não tivesse morrido, talvez eu ganharia Ai, então eu vou fazer também Ah, você pode tentar, mas já vou avisando que isso daqui é muito difícil Ai, já morri Bora novamente Uuuuh, parei bem na pontinha E agora eu posso coletar mais 500 passos e aumentar de nível Uuuuh, eu já tô muito rápido Ah, olha só A minha velocidade já tá 80 E eu já tô nível 8 Mas toda vez que eu pego essas gemas, eu só ganho 3 Olha só, só tem 9 gemas aqui Se eu não me engano, quando eu vim aqui em loja Eu podia comprar gemas Eu acho que mais 4 mil gemas Não vão fazer mal a ninguém Ainda mais por 50 robux Davi, apareceu anúncio de corrida aí? Corrida? Ai, pior que apareceu, Sophie Uuuuh, Sophie Sophie, você também tá aqui Ai, olha só Tá com relógio Ai, eu acho que era pra gente tá correndo Vai, 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 vai Ui, Sophie Parece que eu tô mais rápido que você Uuuuh, o que foi isso? Vem, Davi, eu tô mais rápida Uuuuh, uuuu Mas pera lá, Sophie A galera já chegou faz tempo Ai, eu acho que eu fui a última colocada Olha só, aqui tem os 3 primeiros Com certeza eles ganharam um super prêmio A gente não ganhou nada Ai, é meu sonho ficar em primeiro lugar Ai, quer saber? O meu também Eu vou ficar tão rápido Ai, na verdade já tô ficando bem rápido E aí eu vou ganhar de todo mundo na corrida Inclusive de você, Sophie Ai, isso daí eu já acho difícil, Davi É porque você não viu o tanto de esfera que eu tô pegando Uuuuh, uuu Agora o fato que eu já tenho 4 mil gemas O que? 4 mil? Como assim? Eu só tenho 12 Ai, ai, é Nada, 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 nada Eu só sei que eu vou ficar mais rápido Ah, isso que a gente vai ver Uuuuh, dá uma olhadinha nesse cristal Ele é muito mais forte que aquele vermelho Precisa de 1.200 gemas Ainda bem que eu tenho mais de 4 mil Então é só eu clicar E vai, 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 por favor Vem um pet muito bom Uuuuh, uuu Eu ganhei um avançado Ai, que na verdade não é tão bom assim Olha só, tem 20% de chance Mas como é o que a gente tem Eu acho que agora eu vou ficar muito melhor E mais bonito também Agora, borboletinha Vamos achar mais círculos para pular Uuuuh, nossa, Sophie do céu Eu pulei até na parede Oi, Davi Como que você chegou aqui e eu nem tinha te visto Ai, 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 ai Ela já descobriu isso Sophie, como que você chegou aqui? Ué, e esse pet? Como assim? Ai, pet? Pet que você tá falando Não tem nada aqui Eu acho que passou voando uma borboleta E você confundiu Ai, eu acho que você acabou gastando Robux de novo, né? Ai, não, não Eu peguei com cristal Eu falei pra você que eu tinha muitos cristais Ai, o que é essa coisa roxa aqui? Ué, Davi, esse daí te dá passos Igual aquele do começo Eu já peguei várias vezes O que? Você já pegou várias vezes E olha só Esse daqui dá 600 passos É quatro vezes mais que aquele primeiro Agora eu já tô no nível 13 Ué, Davi, olha como a gente fica poderoso Uou, é verdade Eu tô com vários raios roxos em mim Isso daqui é mesmo poderoso É muito legal Mas pera lá Eu tô vendo uma coisinha verde bem aqui Uou, tá parecendo que esse lugar verde é muito melhor que o amarelo Olha só Precisa de 2.500 gemas E esses pets devem ser os melhores Vai, vai, vai Me dá um muito bom Uou Eu acabei de ganhar um épico Olha só Só tem 15% de chance E agora? Eu vou equipar esse E com certeza vai me deixar muito mais rápido Mas só é uma pena não conseguir pegar mais Na verdade, eu posso É só eu vir aqui em loja E comprar mais 4.000 gemas Agora mais um pet pra mim, por favor Uou Ai, mas pera lá Eu não ganhei nenhum pet Talvez tenha sido Uma super trilha Uou Com certeza é muito melhor que essa trilha normal Uou, eu ganhei uma trilha de velocidade Ai, pera lá, pera lá Você também tá aqui, Sophie? Claro, Davi E como que você tinha 2.500 gemas pra pegar aqui? Ué, do mesmo jeito que você Ai, ela também sabia esse meu segredo Ai, essa não Ai, 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 Sophie Eu tô meio apurado pra ir no banheiro Depois a gente conversa Ai, vem aqui, Davi Uou Olha só esse saio saindo de mim Agora eu tô muito, muito, muito poderoso Ai, ai, ai Pera lá A verna é misteriosa Precisa de 25 níveis 25 níveis? Eu tô dentro Ai, como assim, Sophie? Não vai dizer que você já tá no nível 25 Tchau, Davi Ai, rápido, rápido, rápido Eu tenho que upar de nível Vai, vai Talvez se eu voltar naquele roxo Ai, mas pera lá Tem um baú aqui em cima Ai, se esse baú fizesse eu upar de nível Vou subir na árvore E agora aqui Uou 500 gemas Eu que não vou reclamar, né? Mas agora eu vou pular em todos os círculos Pra conseguir upar rápido Uou Nível 25 Ai, eu acabei de ver Eu tô com quase 2.500 gemas Talvez se eu pegar algumas rapidinho Eu posso ir lá desbloquear Mais um pet E daí sim A Sophie vai ficar pra trás Vai, 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 vai Uou Mais um épico Hoje é realmente meu dia de sorte Agora é só equipar E agora eu vou atrás da Sophie Mas pera lá Aqui tá parecendo um pouquinho perigoso Calma, como eu tô muito rápido Qualquer salto já me joga muito Nada me impede de chegar mais perto E agora é daqui Vai, 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 vai Cidade gélida Lá vou eu Parece a mesma cidade que eu tava Só que agora tudo é de gelo E olha só Tem um arco que dá 850 passos Uou Eu upo de nível cada vez que passo ali Eu já tô no nível 31 Ai, que é Sophie Você chegou até aqui também Sim, Davi Esse lugar é muito overpower Olha quanta coisa É, pelo visto Eu e você vamos ser os mais rápidos dessa sala Ah, eu tenho certeza que sim Acho que talvez eu devo explorar mais um pouquinho Quem sabe eu posso pegar algum pet aqui Tem também um baú Olha só Mais mil gemas pra conta Uou E aqui parece que eu preciso de um renascimento pra entrar Pena que pra renascer eu preciso de 50 níveis Mas olha só Eu ganho 7 mil gemas E ainda tenho um multiplicador de corrida Olha, Davi Mais uma corrida Eu te desafio nessa Ai, o que? Corrida de magma Vamos lá Uou, Sophie Olha só pra este lugar Vai, 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 vai Vem, Sophie Vem, 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 vem É, 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 é Melhor, fica aí Porque eu vou chegar em Em primeiro Meu Deus Duas pessoas me passaram muito rápido Mas Davi Blocks ficou em terceiro lugar Ai, eu fiquei tão perto de você Ah, mas tá tudo bem, Sophie É só continuar o pano de nível Que logo, logo Eu e você vamos ser os primeiros Nível 37 E olha só, Sophie Aqui tem um pet de 4 mil gemas Nossa, ele deve ser mesmo o melhor Uau, ele deve ser muito poderoso Pena que eu não tenho mais nenhuma gema Mas eu acho que mais um clique aqui Prontinho Agora eu só preciso ter muita sorte Vai, 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 vai Ai, não 750 passos Olha só, não dá nem pra equipar Eu só ganhei os passos Ai, essa não Eu vou ficar falido Por favor, espero que todo mundo deixe o like no vídeo Que ganhar da Sophie não tá sendo nada fácil Mas agora Eu sei que a sorte vai vir Vem, vem Ai, 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 ai Não, não Mais Robux, não Agora sim Eu vou ter toda sorte do mundo Vai, por favor, por favor, por favor Parece que hoje não é meu dia de sorte Eu acho que o esquema vai ser ficar pulando pra ganhar passo Ou melhor Chegar no nível 50 pra renascer E ganhar 7 mil gemas Uou, haha Parece que agora eu tô no nível 50 Ih, ele é o nível máximo Eu só consigo passar isso Depois que eu renascer Mas eu acho que agora que eu tô no nível máximo Chegou a hora de desafiar a Sophie pra uma corrida Ih, nível 50 Ai, pera lá Aquela lá é a Sophie E eu também escutei que ela tá no nível 50 Ai, essa não Parece que vai ser difícil Para, Davi Eu tô mais que pronta Ah, é Tá mais que pronta Então eu duvido você clicar nessa próxima corrida Vamos Uou, e a gente ainda tá no deserto Se prepara, Sophie Vai, 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 vai Vai, uh, uh Eu não acredito Eu fiquei em primeiro lugar E eu fiquei em segundo Sofie, parece que a gente conseguiu Eu fiquei em primeiro E você em segunda Agora é só a gente renascer E ficar muito mais rápido E, e, e Tu, essa, não Não, a gente tá lento de novo Ai, Davi, a gente tá igual duas tartarugas É, eu acho que tá bom por hoje Sim, a gente ficou realmente poderosos Se você quer assistir mais Aveblocks É só clicar em algum vídeo da tela E se gostou do vídeo Se inscreve no canal Se inscrevam Tchau 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 Tchau